Não há Deus tão forte, não há Deus tão poderoso, não há esse Deus, eu queria que você levantasse as suas mãos de mim, em lágrimas. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso rei. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos levantar nossas mãos e dizer, criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo formou. Para o seu amor. Para o seu amor. Para o seu. Para o seu. Para o seu. Para o seu. Não há Deus tão grande como o nosso rei. Não há Deus tão grande como o nosso rei. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus tão grande como o nosso rei. Como o nosso Deus Que forte, criou o céu, criou a terra Criou o céu, criou a terra Aleluia, criou o sol e as estrelas Criou o sol e as estrelas Vamos declarar para as nações que tudo Ele fez Tudo Ele fez Aleluia Tudo criou Para o Seu louvor Para o Seu louvor Para o Seu louvor Para o Seu Para o Seu Para o Seu louvor Para o Seu Para o Seu Para o Seu louvor Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra Criou o céu e a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele criou Tudo Ele criou Criou o céu e as estrelas Criou o céu e as estrelas Criou o céu e as irem Amém.